Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guaraba e nessa videoaula vamos aprender a como instalar a distribuição Linux Debian. Vamos mostrar qual arquivo que a gente baixou e o passo a passo da instalação. Lembrando que se você tem dúvida de como baixar o arquivo ISO, gerar ele um DVD virgem, um pendrive para você utilizar esse tipo de arquivo para dar o boot no seu computador, você não sabe nada sobre isso recomendo assistir as videoaulas 00. As videoaulas 00 são de introdução ao curso. A partir da videoaula 01, 02 e assim por diante, são já as videoaulas do início do curso, tem a introdução e tem o início. Então essa videoaula tem como objetivo apresentar a instalação, o passo a passo de instalação do Linux Debian que vai começar agora. Depois que fez o download e já dei o boot aqui, essa é a primeira tela que ele abre. Eu não fiz mais nenhuma outra coisa. Você que salvar no CD aí, por exemplo, e colocar no seu computador e ele reconhecer esse CD quando você liga, ele vai dar esse boot e vai entrar. Então tem a opção instalar e tem a opção de instalação gráfica, tá vendo? Você também tem opções avançadas. Vamos logo aqui na instalação em modo gráfico. Bem, agora a gente vai escolher qual vai ser o idioma. Temos várias opções. Observe que a gente já pode ter uma noção do design do Debian, aqui nas tonalidades e aqui na cor do plano de fundo, né? E já tem esse estilo. De acordo com o que a gente for avançando aqui, a gente vai vendo o estilo da interface do Debian. Padrão em inglês, você procura aqui, MNOP, português do Brasil. Continuar. Agora tem uma mensagem aqui da instalação que fala que a tradução do instalador está incompleto para o idioma selecionado. Mesmo que você tenha um bom entendimento do idioma alternativo, é recomendado que você selecione um idioma diferente ou aborte a instalação. Então fala aqui porque ele tem vários idiomas para instalar. Observe que já está aqui, ó. Continuar, voltar, já está traduzido. Mas pode ter alguma parte que esteja em inglês, não vai ser problema, porque a instalação é bem fácil. Primeiro, esteja em inglês, mas aqui já mudou muita coisa em português, só dá esse aviso. Continuar a instalação com esse idioma? Sim. Porque depois que você atualiza os sistemas, atualiza o pacote de idiomas, aí já melhora as traduções em português. Porque esse pacote é bem leve e ele vai atualizando e baixando as coisas pendentes. Isso durante a instalação. Continuar. Agora ele fala para configurar qual é a nossa região, né, país, território ou área, como fala aqui, Brasil ou Portugal, né. Aqui no caso é Brasil, né. E já fala, será usado para configurar seu fuso horário e também, por exemplo, selecionar, tá vendo? Aqui já ficou um termo em inglês, ó. Por isso que ele avisou lá, mas dá para ver que está bem fácil, né. Então você vai escolher a localização, que realmente você faz parte e isso vai ajustar algumas coisas, de fuso horário, essas coisas em relação ao horário e região. Continuar. Agora você vai escolher o mapa de teclado a ser usado. Dependendo do teclado aí que você utiliza, né, às vezes tem um teclado, um notebook que foi comprado fora do Brasil. Dependendo aí você vai escolher mais ou menos a noção que você tem. Por exemplo, esse teclado aqui é a BNT Brasil mesmo. Mas se você tem certeza, ah, meu notebook veio de fora, padrão americano, outro padrão, então você escolhe de acordo com a região, que é português brasileiro mesmo. Beleza? Agora está carregando aqui, é só esperar um pouquinho. Agora podemos escolher, como que ele fala aqui, o nome da máquina. Você pode colocar PC, administrador, computador 01, da sua escolha. Vou deixar aqui o padrão, nome da máquina, Debian, Continuar. Aqui é só se você tiver necessidade de configurar a sua rede, que até fala uma descrição como você deve fazer, se o nome do domínio é a parte do seu endereço da internet, a direito do nome da sua máquina. Geralmente é algo finais como .com, .com.br. Então se você quiser pode pular, continuar. Aqui ele te dá alguns avisos. Observe que toda a instalação é muito bem explicada. Então aqui basicamente é uma senha. E ele recomenda que a senha desse root é uma senha da conta administrativa, né? O administrador do computador, então ele recomenda que a gente coloque uma senha, uma senha segura, uma senha que também fique fácil para você acessar. Então se você lembra de alguma coisa assim, recomendo combinações de número e letras. E você coloca aqui a senha. Repete a senha. Se tiver certo, ele vai continuar. Agora você coloca o nome do seu usuário. Vou colocar aqui, ó. Rafael, Continuar. Nome de usuário. Coloca aqui, ó. Rafael Guarapa. Continuar. Uma boa senha encontrará mistura de letras. Numa importação deverá ser modificada em intervalos regulares. Isso aqui são dicas de segurança. Escreva uma senha para o usuário. Então aqui a gente escolheu a senha do administrador. E agora a senha para o usuário. Beleza. Coloca aqui. Se tiver tudo certo, vai avançar. Agora a gente vai escolher aqui, né, o fuso horário. Ele até fala que se, ó. Se o fuso horário desejado não estiver listado, por favor, volte ao passo escolher idioma. Você teria que voltar lá, escolher idioma. E seleciona o país qual o fuso horário desejado. O país onde você vive ou está localizado. Aí no meu caso aqui eu vou colocar Espírito Santo. Continuar. Essa opção é importante, né, para adicionar disso. Caso tenha outro sistema operacional instalado no seu HD, vai ter a opção de instalar lado a lado. Instalar o lado dele. Algo assim. No meu caso, esse HD aqui está limpo. Então, ele vai ter as opções usar o disco inteiro. Usar o disco inteiro e configurar LVM. E criptografado. Normalmente escolher a opção usar o disco inteiro. Você tem a opção ainda manual. Que você pode editar alguma partição ali sua manualmente. E tem a opção de instalar ao lado de um sistema que você já tem instalado. Por exemplo, se você já tivesse instalado o Windows, você poderia instalar ao lado dele. Se você quiser usar o disco inteiro e apagar tudo que você tem, você marca essa opção. Essa opção de instalar lado a lado só não aparece quando você está usando um HD que não tem nenhum outro sistema operacional instalado. Por isso que não aparece aqui. Porque não existe nenhum outro sistema para instalar lado a lado. Existe só um HD limpo. Então, continuar. Ele vai escolher aqui o meu HD. E continuar. Aqui tem alguns esquemas de partição. E já tem uma que é para iniciantes. Todos aqui usam uma partição para iniciantes. Se você quiser que a partição barra home fique separada, você marca essa opção. Se você quiser que as partições home, barra, var, barra, t, mp, se separada, você também pode. Mas aqui você pode colocar primeiro e continuar. Depois que você fez todos esses passos, ele ainda fala para você se você quer continuar. Então, ele mostra aqui as partição lógica, primário, o que foi feito. Finalizar o particionamento. Escrever as mudanças no disco. Então, essa é a parte que você vai confirmar para realmente ele efetuar a instalação aí no seu HD. Desfazer as mudanças nas partições, você marca aqui. Se você quer desfazer algo, tem a opção voltar também. Tem a opção ajuda e captura de tela. Aqui é só clicar em continuar. Ele pede para confirmar de novo se é questão de segurança. Por quê? Às vezes, sem querer, você pode pagar seus arquivos, colocar uma partição que não deveria. Então, ele pergunta várias vezes. Como isso é um procedimento que você pode apagar os seus arquivos, ele pergunta de novo se você quer avançar ou não. Bom, então isso é normal, eu vou perguntar várias vezes. Para que você observe se realmente aquela partição foi escolhida certa, tenha atenção. Principalmente se você já tem um HD, que já tem um sistema, que tem seus arquivos. É recomendável até fazer o backup dos seus arquivos antes, quando você vai instalar o sistema. Isso é um procedimento que é feito até com técnicos de informática. Tudo dando certo? Sim. E continuar. Agora, realmente, ele está efetuando a instalação. Instalando o sistema básico. Então, é só esperar um pouco. Pode demorar 10 minutos, 20, 30, dependendo do seu computador. E é só esperar um pouco. Agora, você vai escolher um servidor próximo da sua região. Por isso que já está marcado aqui Brasil. É o país do espelho dos repositórios do Debian. Como lá na descrição ele falou, que o Debian tem muitos pacotes pré-copilados, muitas facilidades para você instalar diversos aplicativos. Aí nisso, existem servidores, que é um computador que serve para outros. Que são localizados em regiões diferentes. Se você escolheu o Brasil, ele fala que talvez não seja até o melhor. Depois a gente pode até fazer alguns testes para verificar qual é o melhor. Mas escolha o Brasil que já vai ficar legal. Se não ficar, você pode trocar futuramente. Beleza? Continuar. Agora você vai ter algumas opções aqui, referente ao espelho de repositório do Debian. Ele fala que normalmente o código do seu país, .debian.org, é uma boa escolha. Então aqui, ftp.br, então .com.br, .br, sabemos que é do Brasil. Então você pode deixar marcada essa opção, que inclusive ele marcou automaticamente. Continuar. Se você precisar de algum prox.http, para acessar locais fora da sua rede, insira a informação de prox aqui. Caso contrário, deixe branco. Continuar. Seguir opcional. Agora ele continua configurando e instalando. Agora você pode marcar aqui, sim ou não. Isso é opcional. Se você quer compartilhar os pacotes que você utiliza, que você vai instalando, vai fazendo aqui, até explica. É que ele pode fornecer anonimamente aos desenvolvedores, na distribuição estatística, sobre os pacotes mais utilizados do seu sistema. Então ele vai informar os pacotes que você mais utiliza. Isso é opcional e já vem marcado como não. Caso você queira, marque sim. Então vai da sua escolha. Pode clicar em continuar. No momento atual, ele fala aqui, né? Que somente o básico do sistema está instalado. Então foi esse o instalador que eu baixei, somente o básico. Depois a gente pode ir adicionando. Para refinar seu sistema e deixá-lo de acordo com suas necessidades. Então é de acordo com suas necessidades, você pode adicionar mais interfaces gráficas. Essas interfaces gráficas, como o XFCE, KDE, MATE e assim por diante. Ele muda a aparência do sistema. E alguns vem conjunto de pacotes únicos dessa interface. Então, inicialmente, se você quiser deixar o ambiente de trabalho, da área de trabalho do Débora. Somente essas opções básicas. E futuramente, se você quiser adicionar qualquer uma dessas interfaces, você pode adicionar facilmente. Você coloca lá KDE, coloca XFCE, você adiciona. E você pode escolher entre elas. Ah, uma hora eu quero usar o ambiente de trabalho do Débora. Quero usar aqui o KDE. Quero usar o MATE. Então você pode alterar entre elas, sempre que você quiser. Inicialmente, vamos colocar somente essas opções padrões aqui. Beleza? Continuar. A instalação está quase concluída. E nessa parte aqui, ele te dá uma opção. Que é instalar o carregador de inicialização GRUB. O próprio nome já fala o que ele é. Ele é um carregador de inicialização. Então, quando ele inicializa, ele fala que é recomendável, por segurança, instalar ele. Então, já vem a opção SIM marcado. Você pode colocar não, mas é recomendável. Beleza? Então, o que ele fala? Que essa nova instalação será o único sistema operacional nesse computador. Se isso for verdade, será seguro instalar o GRUB. Que é o que é o GRUB? Carregador de inicialização. Então, logo que o seu sistema operacional é inicializado, existe ali o GRUB. Então, ele vai, aparece o seu sistema nele. Inclusive, quando você tem vários sistemas instalados, pelo GRUB, você seleciona entre um e outro. E ele te dá também opções avançadas ali, para você alterar. No registro, mestre de inicialização do seu primeiro disco rígico. Então, é recomendável. Eu vou marcar essa opção e continuar. Então, deixa aí a sua escolha. Continuar. Nessa parte, ele fala que você precisa fazer com que o seu novo sistema recém-instalado, que a gente está instalando, seja inicializável. Ou seja, que ele inicie, né? Porque se não inicie, não adianta. Instalando o carregador de inicialização do GRUB em um dispositivo inicializável. A maneira usual de fazer isso é instalar o GRUB no registro mestre de inicialização. Descer o primeiro disco rígido. Então, você pode formar manualmente. Temos aqui o disco. Eu posso aqui, ó, colocar continuar. Instalando um carregador de inicialização GRUB. Fique tranquilo que essa parte é bem rápida, porque esse arquivo não é muito grande. Agora, nessa parte, realmente, a instalação está completada. E ele fala aqui que está completa. Portanto, é a hora de inicializar o seu novo sistema. Certifique-se de remover a mídia de instalação. Qual mídia que você usou? Foi um pendrive? Foi um CD? Foi um DVD? Certifique-se de remover. Por quê? Porque quando você coloca o boot do sistema, toda vez que ele reinicia, ele vai entrar de novo no seu CD, no seu DVD, no seu pendrive, de novo, o início da instalação. Aí, nessa parte, é a parte que você tira a mídia que você usou para instalar o Debian. Assim que você tirou, beleza. Aí, quando o computador reiniciar, que é para concluir a instalação e reinicia, ele não vai entrar de novo, não vai dar o boot de novo e não vai entrar de novo naquela sua mídia que você utilizou. Seja CD, DVD ou pendrive. Beleza? Então, removeu? Ok. Clica em continuar. Agora, ele vai reiniciar. Você se lembra do Grubb, que falou que ia instalar? Então, ele já abre aqui. Logo que você reinicia, você tem a sua opção de iniciar o seu sistema operacional ou você tem opções avançadas que você pode clicar aqui, caso seja necessário. Por exemplo, entrar em modo de recuperação. Isso aqui é só se realmente acontecer algum problema. Mas, assim que você inicia, se você não apertar nada, ele inicia automaticamente. Beleza? Então, fica tudo automático. Mas, por segurança, como recomendou na instalação, ele recomendou você instalar o Grubb. Pronto. Já está instalado. E agora, é só selecionar o usuário, colocar sua senha e pronto. Já podemos observar um pouco da interface do Debian. Aqui já mostra a hora, o dia. Você tem opções aqui em cima. Por exemplo, se você quiser clicar aqui para reiniciar e desligar o computador, você clica aqui. Logo aqui. Vai ter opções de desligar, aqui à direita, ou reiniciar. Cancelar, ele retorna. Beleza? Aqui já está português, que a gente colocou. Português do Brasil. Se você precisa de alguma acessibilidade. Se, às vezes, quem enxerga pouco, tem alguma necessidade específica para configurar aqui. Ele te dá várias opções. Auto Contraste, Ampliar, Texto Grande, Leitor de Tela. Então, essa acessibilidade vai do usuário, de cada pessoa. Tem gente que, às vezes, nem tem uma certa necessidade, mas acostumou, por exemplo, usar o texto grande. Ele prefere. Então, aqui tem várias opções. Você pode testar uma por uma. Clicando aqui. Texto Grande. Já foi. Ah, eu não quero texto grande. Eu quero aqui normal. Beleza. Bem, o usuário já está criado. Eu clico nele. Ele vai pedir a senha para eu entrar. Eu vou autenticar com a senha. E clico entrar. Aqui tem opções. Então, você tem a padrão do sistema, que é a interface dele. É a interface padrão, que é a aparência. Temos aqui do Gnome. É Gnome clássico. Então, se você quiser conhecer mais a fundo essas interfaces, Você pode alterar, recomendo começar pela padrão. Depois, você pode alterar para você ver como fica diferente. Algumas são mais simples. Outras tem mais efeitos. Outra tem... Cada um tem um design único. Ou designs semelhantes. Por exemplo, Gnome e Gnome clássico. Eles são semelhantes. Mas, por que clássico? Deve ser porque tem um estilo mais antigo. Então, aqui você permite que você escolha entre essas. E a gente vai aprender também como instalar outras interfaces gráficas no Debian. Você pode clicar em entrar. Esta é a área de trabalho do Debian. Vamos aprender com o tempo a como utilizar essa interface. A como configurar, como ajustar. Como usar os aplicativos no Debian. Diversos tipos de opções que ele permite que a gente faça. A gente vai aprender em etapas. Quem já conhece a comunidade de Guarulhos sabe que a gente separa as videoaulas por títulos. E temas específicos. O tema abordado nesta videoaula é de instalação. Ensinando como instalar o Debian. Nas próximas videoaulas, vamos aprender a como utilizá-lo. Beleza? Se você gostou do vídeo. Tem alguma dúvida, crítica ou sugestão. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário.